Olá povo do planeta Terra, bom dia, boa tarde, boa noite, seja de onde você estiver nos vendo se do alto do Tibete ou de Macaé, se você estiver no Japão ou em Cubatão, se você estiver na Nova Zelândia ou se você estiver na Groenlândia ou na Disneylândia, se você estiver em Israel ou atrás da câmera junto com o Samuel, não importa, em qualquer lugar que você esteja desse planeta, você estará captando as imagens da All TV, porque a All TV é assim, ela vai até onde nem o seu pensamento estava indo, pensa bem, você não estava indo atrás das câmeras com o Samuel, pensa bem, se você estiver na Venezuela ou se você estiver no lugar da Vivian, na casa da mãe dela, se você estiver no Alabama ou se você estiver na casa da mãe Joana, você capta a All TV e eis nós aqui com o programa São de hoje, o programa São de hoje vai falar a respeito do quarteto fantástico entre os quais tem a Mulher Invisível e com vocês, ela que é a Miss Simpatia da Galáxia da Galáxia, da Galáxia do Tremendé, do Tucuru Vi, do Tucuru Não Tô Nem Aí, do Tucuru Nem Percebi Vivian Guillem, no chat com vocês, e aí Vivian, tudo beleza? Tudo beleza, Ralfo? Gostei dessa tua fantasia de Mulher Invisível, você está da hora Ficou muito legal, você ficou muito legal, realçou os seus dentes, o trabalho do seu dentista está fabuloso Olha lá para a câmera e fala para os meninos que votarem em você, está com alguma coisa na testa, está parecendo um Gorbachev, meu? O que que aconteceu? Estou com uma mancha na testa? Está parecendo o Gorbachev? Eu não sei, gente, a Vivian é a nossa monitora do chat, Vivian, tira essa fantasia e volta logo Não, peraí, primeiro eu quero convidar o pessoal a entrar no chat com a gente e mandar sugestões, opiniões porque hoje a gente já falou de um assunto legal para quem gosta de super-heróis, né? É, a Vivian está fantasiada de Mulher Invisível e eu estou de Coisa Coisa, porque inclusive, eu já fui chamado, inclusive, respeitosamente de Seu Coisa Ou Seu Coisa, ou Seu Coisa Então, eu estou aqui de Seu Coisa e a Vivian, de Mulher Invisível Não, eu tirei minha fantasia Estamos aqui com o nosso suquinho Del Valle Eu tirei minha fantasia, viu? O meu suco Del Valle é com a Mulher Invisível, viu? Ah, a minha, o meu também é com a Mulher Invisível A Mulher Invisível é porque eu vi primeiro, tá? Agora, nas costas, olha, parece que tem um negócio para recortar aqui, ó Recorte e monte o seu quarteto fantástico Cada sabor uma peça Você sabia disso? Olha, você recorta cada sabor e monta o quarteto fantástico Qual, que sabor que é o seu? Maçã Maçã, maçã da hora Então, aqui, nas costas das embalagens desse suco Del Valle aqui Tem uma imagem com o quarteto fantástico E o surfista prateado O surfista prateado O quarteto fantástico Ele é uma série da Margem, né? Foi molhar o bico Então, você vai tomando Vai tomando e vai falando aí Gente, a Vivian está chateando com vocês Se vocês quiserem entrar no chat Por favor, identifique-se de onde você está falando De algum lugar do planeta A gente quer saber até onde está chegando a nossa imagem A gente tem um problema com os cobradores A gente quer saber se eles sabem onde é que a gente está A gente tem que, por exemplo, sair fininho pelas portas do fundo Para a gente não sair pela porta da frente Na hora que terminar o programa Tá legal? E como o assunto hoje é quarteto fantástico A Vivian já preparou lá com a dupla dinâmica O Samuel e o Daniel Já deixou preparado lá uma série de imagens De cenas do quarteto fantástico O filme que está no cinema Filme 1, filme 2 Filme 2, desenho animado 1, desenho animado 2 E tem, vamos falar da Jéssica Alba Falando em suco de ovário Que é uma coisa natural Uma coisa natural Uma coisa natureza Uma coisa saudável A Jéssica Alba Haja saúde, hein, meu? Não é? Eu acho assim Que a Jéssica Alba É assim Uma peça de propaganda fundamental Não é verdade? O Toninho concorda O Toninho concorda? Então tá O Toninho é uma opinião de peso aqui na emissora Se ele concorda que a Jéssica Alba É da geração saúde Ela é Ela é Quem estiver no chat Deixa eu falar então Um oi pro pessoal do chat O Bruno Aliti Sempre tá aqui com a gente E o Dr. C também Dizendo que o de morango é muito bom Morango? É, de morango O Felipe Luquez E o 2 mil grau O Macoto Acho que é isso Queria mandar um beijo pra vocês E dizer que o Deixa eu só ver aqui Quem foi que me falou Dá Ah, o Bruno Aliti Dá pra mostrar A série da Emanuele Que era muito bom Emanuele Você lembra da Emanuele Com a Silvia Cristal? Sim, mas Cristel Cristel Silvia Cristel Silvia Cristel Silvia Cristel Claro que eu lembro da Silvia Cristel Ela é linda Silvia Cristel Eu era assim com ela Silvia Cristel Além da Negócio da Emanuele Teve uma cena dela Dentro de um voo Me corrija se eu estiver enganado Não tem uma cena de Emanuele Que ela transa dentro de um avião Dentro do voo? Tem Eu sonho em fazer aquilo ainda Inclusive depois Antes de morrer ainda vou realizar Essa proeza Inclusive depois Que voltou a série A mais atual Ela Ela Ficava num avião Contando Pra um senhor do lado dela As coisas que ela fazia Quando era jovem Uma outra atriz Substituiu ela Fazendo ela jovem O filme Nós sabemos de tudo aqui Inclusive de Emanuele Emanuele Sabemos de tudo A Viva sabe um pouco De cada coisa Gente A Viva é especialista Em assuntos em geral A Viva numa festa Com um copo na mão Em meia hora Ela detona qualquer assunto Se você estiver falando Sobre física quântica Sobre ajustes de motores Da Ferrari Qualquer assunto Que você tiver Por exemplo Quais as Diferentes qualidades De piolho Que existem no mundo Em meia hora Ela mantém o papo Passou meia hora Ela vai buscar uma zentona Um canzinho Outra coisa Mas durante meia hora Ela mantém o assunto Qualquer que seja Certo? Verdade É verdade Você também O que mais você conhece? Jennifer Lee Jennifer Lee Eu conheço também a Rita Lee Rita Lee Tem mais Vivian Lee Vivian Lee Olha que família Numerosa Gente poderosíssima Não é verdade? Ainda bom que tem o Ralf Tem o Ralf Lee Não são pouca Vivian Lee E Ralf Lee Apresentando Clarice 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 Não botou nosso Gerador de caracteres Hoje Ah é verdade Vivian Guillen E Ralf Furtado Tentem não falar O meu sobrenome Muito rápido E com a boca cheia De farofa Ralf Furtado Pode dar problema Para o seu interlocutor A minha família Também é numerosa Né Vivian Furtado Eu vivo vendo Vários furtados No jornal Todo dia eu abro Não sei quem foi furtado Não sei quem foi furtado É uma família numerosa Se eu colocar De estar furtado No Orkut É capaz que eu bombo o sistema Não é? É verdade Estoura Entendeu? Muito bem Eu queria também Dar umas notícias Olha Tenho aqui uma moça Chamada Paula Camila Almeida Que ela falou o seguinte Olha só Em função do sucesso Que a parceria Fox Vem proporcionando A Del Valle Mais uma vez Apoiaremos o lançamento De um filme de renome As embalagens Mini Vale Soja Serão tematizadas Com os personagens Do filme Quarteto Fantástico O Surfista Prateado Que estreia mundialmente Nos cinemas em junho E terá grande exposição Na mídia Os personagens Vão aparecer Nas frutas Abacaxi E coco Maçã E pêssego Que não sofrerão Qualquer alteração Nos códigos de barra O tempo dessas Serão Será de aproximadamente Três meses Os produtos Estão disponíveis Para todos os canais Boa Olha que bacana Olha aqui Então nós temos Abacaxi Coco Maçã E pêssego E o camarada Que falou aí Que o morango É legal Mas só suco Ah só suco Não é só Ah tá E você vê Cada um A de maçã Então é da mulher Invisível Nós temos aqui O do coisa O do surfista Prateado O do tocha E o E o do Senhor Fantástico Que é o Que é o Homem elástico Homem elástico O cara que se estica E o do coisa E o do outro Ah os dois Pêssego Tanto coisa Quanto O coisa E o tocha São de pêssego Hum Parece pêssego legal Pêssego é muito legal Acho que deve ser o que mais vende Pêssego Pêssego é o meu favorito também Mas maçã também é legal Maçã me dá Me lembra a infância Me lembra uns tempos atrás Lembra de um saquinho Que a gente tomava na escola Quando eu morei Quando eu era criança pequena Lá em Downing Subúrbio de Los Angeles A minha mãe me colocava suco Minha mother Minha host family A família da qual eu morei Ela colocava suco de maçã Para eu levar na escola Entendeu? Ou tem umas coisas assim Gente Me passaram aqui Um material Da comunidade 007 Brasil Eu quero ler para vocês Você sabia disso Que a comunidade 007 Brasil Tem agora um podcast É o seguinte A comunidade 00 Nossa, 000 Eu estou pensando Que tem que ligar a DDD De buscar a distância Porque lá em Londres 007 tem um Engatalhou um zero aqui Ó gente Se vocês quiserem saber mais Do nosso respeito USSBrasil.com Antes disso Dá uma olhada lá Que vocês vão ver foto Da Vivian Quando o cabelo dela Ela ainda era ruivo Também tem coisa Não era loira Tem Não Porque normalmente A Vivian está com o cabelo ruivo Como já está meio desbotado Hoje Então lá tem foto dela Com o cabelo mais de fogo Assim Em chamas Como diria o Tosha Verdade Ó preciso mandar um oi Aqui para André e o Agnaldo Que não estão acreditando Que é ao vivo Diz o Web Diz o Web Vocês não acreditam que A Vivian Não está com o cabelo Nós da Del Valle Estamos assistindo Manda um beijo Para a galera Um beijo Para a Del Valle Para a Paula Tem que ser um beijo Especial It's for you My dear Está vendo Dois mil graus também Ralf é a Paula Acho que Mandou a mesma coisa Deve ser duas Paulas Deve ser muita Paula Tem muita Paula Nesse mundo Não tem Tem a Paula Abdu Não tem a Paula Abdu Tem Quem outra Paula Você conhece Paula Toller Paula Toller A Paula Toller A família dela Tem aquela marca de chocolate Tolerone Não é Então Eu ia falar Que a comunidade 007 Brasil Com orgulho Inaugura o seu próprio podcast O Bondcast Brasil Então se você quiser saber mais Sobre a comunidade 007 Brasil O presidente É o advogado Marcos Vinícius Certo? É o presidente do fã-clube Do James Bond No Brasil Ele é o próprio James Bond Não sei o que me chamaram o cara E ele Liga Dá uma olhada lá Em comunidade 007 Brasil Ponto com É isso aí E aí Esse é o segundo podcast Do mundo Dedicado exclusivamente A 007 O primeiro em língua portuguesa Língua portuguesa é uma coisa Que a Paula Almeida entende bem Ela já esteve em Portugal Inclusive ela sabe Língua portuguesa Você sabe que a Aquela moça lá Que concorreu com você A Miss Brasil Você sabe que a Vivian Ela estava ali Certo? Se ela tivesse sido eleita Miss Brasil Ela teria desbancado a japonesa No Miss Livian Verdade Tinha Mas infelizmente Venceu a mineira Certo? Quando a Vivian falou Que ela era Miss Tremembé O pessoal não levou a sério Certo? Mas a Miss Brasil A colega de quarto dela Lá no Miss Universo Era a Miss Angola Miss Angola As duas falavam português Ela daqui E a Angolana de lá Só que ela não entendia nada O que a Angolana falava Falava e resolveram Falar inglês Então elas As duas falando em português Dentro do quarto Resolveram se comunicar em inglês Para facilitar a questão Incrível, né? Vou dar um gole aqui No meu suco de vaga Enquanto isso Eu vou mandar um beijo Para a Andréia e família Que pede para mandar Um beijo para as filhas Giovana e Juliana Que estão de olho No nosso programa Também o Makoto Que achou que a Marina Sirtz Que está aqui atrás É brasileira Mas eu estou explicando Para ele que ela é grega Marina Sirtz É meia 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 mussarela Meia provolone É o seguinte A Marina Sirtz Elas tem coisas, né? Eu e a Vivian Nos conhecemos Como fãs Da Xena, Princesa Guerreira Foi assim que começou A nossa história Não sei aonde vai parar Mas foi assim que começou Foi assim que começou Aí A atriz A protagonista De Xena, Princesa Guerreira Chama-se Lucy Lawless Ela é da Nova Zelândia E ela é filha de Irlandeses Que migraram para Nova Zelândia E ela nasceu no dia 22 De 29 de março 29 de março A Marina Sirtz Nasceu em Londres De pais gregos Certo? Se você falar que a Lucy Lawless Interpreta a Xena Que é uma grega A Marina Sirtz É filha de gregos Em Londres O nome dela Na série Jornada das Estrelas É Diana Troy Que remete A Grécia Antiga A Troy Enfim E ela nasceu também No dia 29 de março Ambas elas nasceram No mesmo dia Só que a Troy A Troy com 10 anos a mais É, a Troy tem assim Quatro meses a mais que eu Vou fazer aniversário O mês que vem, galera Dia 18 de julho Quarta-feira Estarei aqui no programa No dia do meu aniversário Vamos ver o que a gente faz Oito Ralf que foge no dia do aniversário Some e ninguém acha É verdade O Brasil inteiro vai saber onde você vai estar Já aconteceu isso Ela sabe que no dia do meu aniversário O pessoal tenta me achar Tenta me ligar E eu sumo Eu entro num desses cineminhas do centro Que só passa a filme pornô E me escondo lá no fundão Pra ninguém me achar Fico lá quietinho até o dia acabar Certo? Mas quem sabe Esse ano vai ser diferente Não No meu aniversário Dia 18 de julho Numa quarta-feira Estamos aqui no programa Com sucos Del Valle Com a papai Com a papai Então vamos pegar mais um Vamos pedir pra A Nestlé mandar uns chocolates Então a A Elma Chips Mandar uns salgadinhos Você está parecendo Vicente e Matheus Vamos aqui agradecer A Antártica Por ter mandado essas bramas É Podia Uma cervejinha Já que estamos Vou pegar mais um Que esse aqui acabou Vamos lá Deixa Então vamos Vamos passar Vamos ver Nós vamos ver o trailer Do filme atual Não Do primeiro filme O do filme Vamos ver o do primeiro Pra depois a gente comparar Legal Vamos comparar Então lá O Samuel deve estar Com o dedo no ponto Vamos passar O trailer do primeiro filme Manda Recordar a viver Exposição a uma Estima de energia Cosmica Could avançar Nos conhecimentos De nossa vida Planeta Para nosso futuro Eu não confio Nós temos o que queremos Só preocupamos O que ele quer O que ele quer A maior biophysical structure Is changing Is changing Terrible Neo I think I'll get a second opinion The cloud Fundamentally altered Our DNA That's gross Look at me I can't It's hitting It's hitting up From his core You don't want to walk Around on fire For the rest of your life Do you Is that a trick question Come on Are the only guy Who thinks this is cool What if we got these powers What if we got these powers For a reason I've always wanted power Victor you always thought you were a god Let's not fight No Let's Don't even think about it Never do Flammer 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 Viva, você gosta de emoções fortes? Gosto. Eu sou a própria emoção forte. Você me conhece? Você sabe que teve uma menina de 14 anos que morreu num brinquedo da Hero Disney, lá em Paris? Quando? Foi antes de ontem. Mas aqui no Brasil também, numa festa de cowboy, não tinha que cidade aí, a menina pulou de um brinquedo lá e caiu no chão, não tinha a rede, estenderam a rede de proteção. É por isso que eu prefiro, em termos de emoção forte, eu prefiro beber meu suco de ovário, que é uma coisa natural, saudável. E assim, ficar aqui sentado ao lado da Viva durante uma hora já é emoção forte o suficiente para mim. É, eu falo, eu falo. Ainda mais que hoje ela está usando o perfume Far Away dela. Ah, como você reconheceu? Como será que você reconheceu? Então, né? Agora é o seguinte, você reparou? Não sei se é impressão minha, mas eu já vi algumas imagens, algumas fotos do novo filme do Quarteto Fantástico, que a gente vai ver agora seguir o trailer. Do filme passado para esse, você vai ver que o Mr. Fantástico ali, ele deu uma embranquecida no cabelo. Passaram-se alguns anos e ele está com as laterais assim, em cima da orelha, um pouco mais esbranquiçadas. Né? O que não acontece comigo, por exemplo. Tem gente aí no chat que está dizendo que para os meus 47 anos eu estou bem conservado. Não tem um fio de cabelo branco ainda. Olha que beleza. Não é? Por que será, né? Por que será? Ninguém sabe a minha conta na farmácia. Uma coisa, uma característica interessante da Marvel e do Stan Lee, esse e o Quarteto Fantástico é da Fox, certo? Certo. E o Homem-Aranha, que também é da Marvel e do Stan Lee, é da Columbia, certo? Que é da Sony, certo? Certo. Então, eu não lembro o Demolidor. Você lembra o Demolidor de quem que era? O Hulk? Eu não lembro o Demolidor. É, o da Marvel. Sim, o da Marvel. Mas quem era a empresa cinematográfica? O Homem-Aranha e a Columbia. O Quarteto Fantástico é Fox. Eu acho que era o Universal. Demolidor, Hulk, eu não sei. Universal? Eu acho que eu não tenho certeza. Tem que ver. Porque, assim, os personagens da DC Comics, que é a concorrente da Marvel, o Batman e o Super Homem, é sempre a Warner que faz. Né? Os filmes deles são sempre da Warner. E eu tenho a impressão que o pessoal da Marvel tem sido... Olha, o pessoal vai me pulverizar com esse meu comentário agora. A Bat Base, fã-clube do Batman, vai me jogar, sei lá, morcego na cabeça. Pizza, pão lá de Guarulhos. Porque o presidente da Bat Base é dono de uma padaria, padaria Araújo, em Guarulhos. Mas eu não sei. A minha impressão é que a Marvel tem sido um pouco mais feliz com a cinematografia dos personagens em quadrinhos dela em relação a Warner, ou, digamos assim, a DC Comics. A Comics. Porque o Homem-Aranha é fantástico, certo? Os três Homem-Aranhas são literalmente o personagem do quadrinho. Quem é fã do personagem do quadrinho não se decepciona. Não. E o Quarteto Fantástico, eu vi o filme 1 e pretendo ver o 2, mas só pela cena já emociona. Tipo, eles são realmente o que tá aqui na caixinha, entendeu? Tipo assim, você olha aqui na caixinha, vai lá esse filme, você lê o gibi e vê o filme, você não se decepciona. Não. Em relação ao Super-Homem e ao Batman, tem uns probleminhas. Todos os Batmans, até o último que ficou melhorzinho, tá mais escuro e tal, coisa. É, o antepenúltimo que é aquele, tá todo mundo de Priscila, Rainha do Deserto, botaram até o Arnold Schwarzenegger com uns penachos na cabeça, o Mr. Freeze lá, parecia que ele tava de Clovis Bornai na Sapucaí. O George Clooney com os mamilos eretos, assim, certo? Apesar da participação da Alicia Silverstone com o Batgirl. Mas assim, me parece que os filmes do Batman nunca foram, nunca deram, nunca deram aquele sabor pra quem é fã do Batman. E eu sou fã do Batman, eu tenho um adesivo do Batman no meu carro, você sabe disso. E assim, eu tinha coleções de Batman e tal, e eu ainda não me satisfiz. Eu tô dizendo, eu ainda não me satisfizo. Nenhum filme do Batman, o último, mais ou menos, ainda não me satisfizeram, não me fizeram ver no cinema o que eu via no gibi, né? E o último filme do Super-Homem, bacaninha, legal, mas, gente, como ele tem a cara do Super-15, não é? Eu não sei, eles são meio voando assim, é o Super-15, eu não sei. Ah, eu gosto dos Super-Homens Antigos. É, eu gosto do Christopher Reeve. Christopher Reeve é indiscutível. Indiscutível. Mas, pô, o Dean Cain que botaram lá pra contracenar com a Terry Hatcher, na, 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 sabe? É um super-homem japonês. É, ele é esquisito. Ele é descendente, inclusive. Não tem nada contra os japoneses, mas... Ele é descendente de um gênero? É, o Dean Cain. Você viu que ele faz o Acredito Se Quiser agora? É mesmo? Ele é o que substituiu o Jack Palace, não acredito se quiser. Não, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Gente, nós estamos precisando fazer um intervalinho, que o Samuka está precisando ir no banheiro e vai vir aqui pegar mais uma caixinha de suco del Valle, de maçã, a dele já acabou. E a gente faz um intervalo rápido, é papum. Já já a gente volta com o trailer do novo filme do Quarteto Fantástico. Já já. Tô esprevendo até a última gota, viu? Tô apertando aqui a mulher invisível. Gente, eu tô com uma dúvida cruel. Eu recebi um e-mail aqui e escrevi o seguinte. Comunicado Yahoo, privacidade, central de informações sobre privacidade. O Yahoo leva a sua privacidade muito a sério. Por favor, leia o texto abaixo para saber mais sobre nossa política de privacidade. Atenção, para que continue a usar o nosso serviço Yahoo, antes de entrar no seu e-mail, para que baixar, não é baixar com R, baixar, nosso arquivo de segurança, devido a grande número de vírus na rede. Caso desconsidera esse aviso, terá automaticamente e-mail cancelado em até, até, sem acento. 30 dias úteis pelo nosso sistema. Download agora. A dúvida. Devo clicar nesse download agora e instalar um vírus no computador da OTV ou não? Esse aviso, eu tô lançando essa polêmica agora para os telespectadores. Até o final do programa, por favor, mandem a sua opinião. Devo ou não clicar nesse download agora, desse aviso que eu recebi aqui do Yahoo? Por favor, escondendo conosco. Não, isso aí também eu recebi do Orkut. Se o Orkut está com problemas, foi acusado, não sei o quê, em 78 horas, se você não clicar aqui, não resolver o problema, seu Orkut será eliminado. Então, é tudo vírus. O que esse camarada entrou aí agora e falou para você, que ele é de americana? Então, aqui eu tô com o Claudio, em 78, dizendo que o Del Valle é em americana, a fábrica. E ele é de lá. E ele é de lá. Tá vendo? Tem um camarada que mora do lado da fábrica. E o Caio Lee, sabe que nós falamos de Lee? O Caio Lee, que diz que o Yahoo se tornou um dos piores servidores de todos. Mas eu gosto do Yahoo, é um camarada. Eu também, o Yahoo é legal. Eu gosto do Yahoo. Ó, tem duas coisas. O Claudio 78, 78 deve ser o ano que ele nasceu, né? Provável. É um ano mais velho que eu. É? Ou seja, tem 28. Ó, o Claudio 78 é do lado, é da italiana americana, do lado da fábrica da Del Valle. E o escritório da Del Valle, eles têm uma vista privilegiada do buraco do metrô, lá em Pinheiros. É fantástico. O pessoal da Del Valle fica lá planejando mandar esses suquinhos aqui para nós para o programa, que tem aqui os personagens do Quarteto Fantástico. E você tem cinco caixinhas e colecionando as caixinhas, você monta, recorta aqui e monta os personagens do Quarteto Fantástico. Mas lá de cima do escritório, eles ficam olhando para o buracão do metrô, lá em Pinheiros. Fica do lado ali, ó. Beleza. Que boa visão. Vamos passar o primeiro trailer? É. O filme mesmo. É o trailer do filme que nem eu nem a Vivian vimos ainda. Não, o trailer também é ilégico. Esse tem o surfista prateado. Não é isso? É, verdade. Vamos lá. Vamos lá. Manda aí na tela. As you may know, there have been unusual occurrences all over the world. These were taken by one of our spy satellites three days ago. We need a way to locate and intercept that object. What is it? We were hoping you could tell us. It's here. That's bad. That's really bad. We have to destroy this thing. Your encounter with a surfer has affected your molecules. It could cause you to temporarily switch powers. You like to volunteer? No, 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 no. Hey! Oh, my God! Come on! Você não pode lidar com isso. Todos os que isso vai, oito dias depois, o planeta morre. Tudo que você sabe é que é um ano. Então, né? Ó, eu recebi aqui um recado do surfista prateado, especialmente pro Ralfo. Diz assim, Ralfo, meu amor, vamos ver o Quarteto Fantástico juntos? Quem é esse surfista prateado? Eu não sei, não. Os poderes do Quarteto Fantástico, qual que você gostaria de ter? Você gostaria, ó... Vamos recapitular, então. O Tocha, o Mana, ele fala, em chamas, pega fogo, e assim, é uma brasa, mora, né? Tipo, ele... Tem aí a mulher invisível, né? Você já imaginou, você invisível, você poder... Aquele amigo chato, quando aparece, entendeu? E você... Invisível, ninguém te vê, você entra assim... Não, invisível é legal. Passa pelo Franz Café, sem ninguém te ver, entendeu? Você entra em qualquer cinema, você entra em qualquer... ...parque de diversão. Eu acho que invisível é da hora, né? Invisível é legal. Acho que é o homem preferido. Agora, o homem elástico, a possibilidade de coçar as próprias costas, o... Né? Acho que também é legal. Também é legal. Quer dizer, você... Outro dia eu estava conversando, inclusive com a Paula, isso. A Paula, que não me deixa mentir sozinha, tem certas regiões do nosso corpo que a gente não consegue ver. Várias. Pensa nisso, pensa nisso. Várias. Pensou. Então, tem regiões do nosso corpo que só alguém para ver para a gente. A gente mesmo nunca vai ter esse grau de intimidade com o nosso próprio equipamento. Se você fosse o homem elástico... Se eu fosse o homem elástico, minha cabeça se entortava para cá, para lá, fazia de tudo. Verdade. Imagina. O homem elástico, inclusive, ele não precisava nem de mais ninguém. Ele se bastava sozinho. O Todd F está dizendo que ia entrar no vestiário feminino se fosse o vizinho. Agora, quem ia querer ser o Coisa? O Coisa é o quê? É forte, né? Mas tem todos aqueles... Não, eu não ia querer ser o Coisa. Eu não sei, o Coisa podia ser legal lá no CTN, no Centro de Tradições Nordestinas, né? O Coisa dançando forró. Não ia ser legal? Não. O pai da Bíblia tem um... Não tem mais, já teve, já teve. Tem um peixe de lanche lá. Um peixe de lanche na porta do CTN lá. Ganhou bem, viu? Ganhava bem. Vendia hot dog lá? Vendia, moça. Então, tá. Gente, já está no meu terceiro suco de alvaro. Ainda tem uns minutos para terminar o programa e ainda vou adotar mais umas duas caixinhas, ó. A Vívia também deixou no ponto o desenho animado do Quarteto Fantástico. Deixei dois. Deixei a abertura do desenho antigo, que é o melhor para mim, né? E o desenho novo do Quarteto Fantástico. Porque não é muito novo já, né? Já é velho agora. O pessoal do chat está concordando comigo, né? Porque a gente começou a falar aí... Quarteto disse, Ralf, vai fazer o exame de próstata por conta? Não precisa ser elástico para fazer esse exame. Não precisa mesmo. Você já ouviu falar do dedão? Você ouviu falar do dedão? Dedão, todo mundo pode, todo mundo tem, né? Ah, olha o Caio. Minha grande dúvida é como coisa faz suas necessidades. Olha, a necessidade do coisa é uma coisa, né? A necessidade do coisa, nem queira saber. Vamos soltar o desenho, vai. O desenho, irmão, solta lá. Solta. Solta. Fantastic Four Starring Reed Richards, Sue Richards, Johnny Storm, Ben Grimm. Reed Richards with his power to thresh the thing with the strength of a thousand men. Johnny, play long torch and still the invisible girls. The Fantastic Four united in their fight against interplanetary heroes. Fantastic. 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 The Fantastic Four Olha, é isso que eu tava falando. A pessoa tá concordando comigo no chat. Você tá vendo esse desenho animado? Ele representa o estar em quadrinho, né? Os personagens do desenho animado e os do filme são idênticos. O coisa no filme é até melhor que o do desenho animado. Mas é bem parecido. É bem parecido. O homem no olho. O tocha humana, o homem elástico. A única diferença é que a mulher invisível no filme é muito melhor que no desenho animado. O Toninho tá aqui e concorda comigo. A Jéssica Alba não tenta ninguém. Inclusive o Bruno tá dizendo Ralf, eu queria ser a mulher invisível para ver a sua coisa e acender a sua tocha. Gente, a parada gay já passou. Agora é só uma noquilinho. Agora. Pô. É, e o doutor sentiu que vai tirar o filhinho dele da sala porque já tá perguntando o que é próstata. Próstata. Mas o filhinho também, pô, vai ensinando. Explica o que é próstata ou é? Explica o que é próstata ou é? Criança. Tem que saber o que é próstata. É que nem compensação. Uma vez a criança perguntou o que é. Pai, o que é compensação? Aí eu disse, bom, compensação, é um português, claro. É o Joaquim, é o parente da Paula, Paula Almeida. Compensação, compensação, ora, compensação, hum, se eu chegasse em casa do trabalho e a sua mãe estivesse no quarto com outro, o que eu seria? O menino pensou, ah, pai, teria, tu seria um puta de um chifrudo, né? Aham, em compensação, você seria um filho da, bom, aí, é um jeito de explicar para a criança o que é compensação. ah, 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 ela está se cagando, quer dizer, não pode falar isso aqui no programa, isso não pode, suco del vale, é sal d'água, é natural, isso não pode, o resto pode, o resto pode, o horário não permite, eu acho que eu vou dar uma sugestão aqui para casa, a OTV, a OTV não tem, o pessoal me corrija se eu estiver enganada, a OTV tem algum programa gay aqui? não sei, pode ter, porque esse pessoal do chat hoje está carente de um programa nesse nível, eu vou sugerir aqui, olha, o Samuca está passando ali agora com a sua camisa Jerimum, Samuca e sua camisa Jerimum, Samuca, dá um alô aí para o pessoal, sugira, sugira, não é nome de japonês não, sugira, que o pessoal faça um programa gay aqui, porque tem uma galera aqui que está carente, está carente, está certo? muito bem, a Patrícia acabou de dizer que a gente pode estender o programa, gente, vocês ganharam essa, sim, ferraram, eu vou tomar mais muito suco de ovário hoje, porque vamos ter que prorrogar o programa, porque a gente está, você está tomando muito suco, vai dar diarreia, vai dar, suco de ovário não vai dar, não, é soja, é soja, é coisa boa, gente, isso aqui tem muita proteína, eu vou ler para você, você que está com olhos melhor que eu, eu sou um senhor, eu sou um senhor, você não vai chegar, isso aqui não, nunca, o que é a composição desse troço? Ah, 113 calorias, está bom, é legal, carboidratos, proteínas, fibra alimentar, só de vitamina C, tem 15%, legal, é o que eu estava precisando, ontem à noite eu estava dando umas espirradas, tal, isso aqui acho que vai cortar o barato, né, olha, para não falar que a gente fala só da Fox, coisa e tal, tem umas coleguinhas minhas, lá na próxima edação da Casper Líbero, que elas trabalham para o Sony Entertainment Television, já ouviu falar nisso? Não, nunca ouviu falar no Sony Entertainment Television? já é o canal, eles passam site, claro que já é o canal, é, King of Queens, passam Scrub, adoro Scrub, você disse que o Scrub? já é o Scrub, que é uma série que num hospital, você sabe o que significa Scrub? Scrub significa jaleco, aquela indumentária médica, o propé, aquele gorrinho, aquele negócio lá é Scrub, então a série é a respeito dele, mas tem umas coleguinhas minhas, lá na pós-graduação da Casper Líbero, que trabalham para o Sony, e aí elas estão me mandando aqui, umas notícias sobre o Sony, e por que que não vamos falar sobre o Sony? Vamos falar sobre o Sony, estou dizendo aqui, que você assistiu já uma série, What About Brian? Já assistiu a série What About Brian? Nossa, mas já me falo. Aqui ó, segunda-feira, dia 2 de julho, às 21 horas, o Sony Entertainment Television, exibe o último episódio, de What About Brian? Os telespectadores e fãs da série, não podem perder as emoções finais do drama, que conta a história de Brian Davis, e seu grupo de amigos, que vivem em busca de um relacionamento ideal, no último episódio, o último episódio chama-se, What About Calling All Friends? Brian pede a Laura, para ser babá por um dia, o que deixa Stephanie muito nervosa, após repensar em um relacionamento, Dave e Dina planejam uma viagem secreta, para renovar os votos do casamento, Adam tenta ir mais longe com Natasha, e usa Nicole para fazer ciúmes, esse nome Natasha, me lembra prego, né? Natasha, Natasha me lembrou, fulano tá Natasha, tá pendurado lá, tal, isso que quem me mandou, foi a Valkyria Botaro, do, da, da agência de, 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 né, de, relações, como é que fala? Público. assessoria de imprensa, do Ussor Entertainment Television. A Valkyria Botaro é minha colega, ela é a Cássia Pereira, eu vou ter que fazer uma brincadeira com ela agora, que ela me perdoe, mas o nome dela, ela só faz, o nome dela todo é, Valkyria Botaro Carneiro. Esse é o nome dela. Botaro Carneiro. Valkyria Botaro Carneiro. E eu tô segurando, conheço dela seis meses, eu tô segurando essa pergunta, ó, agora eu vou fazer aqui no ar, direto, dos estúdios da OU TV, para todo o mundo, segurando aqui o suco Del Valle, Valkyria, onde botaram o carneiro? Certo, porque Valkyria Botaro Carneiro, botaram onde? Não é isso? E eu, faz seis meses que eu conheço a menina, eu não perguntei isso pra ela ainda. Ai, meu Deus. E isso que nós temos aí, é o, um outro desenho animado do Quarteto Fantástico, não é isso? É, o mais novo, de noventa e poucos. Noventa e poucos? É, por aí. Então tá, vamos contar. É um episódio, a gente vai passar um pedacinho só pra curiosidade. Então tá, pessoal, continuem aí no chat, vocês já resolveram se eu devo ou não instalar um vírus aqui no computador da OU TV, clicando aqui nesse, nesse spam que eu recebi aqui sobre o Yahoo? por favor, quero saber a sua opinião. Vamos assistir o desenho, olha lá. Tudo que é isso? Oh, mas, os cozinhados fazem-se na cozinha. Querido, falaste a irmos às compras? E então saímos? Não imaginávamos que íamos a caminho da primeira e estranha aventura do... Quarteto Fantástico? É malta, olhem! Oh não, alguém tem de o ir salvar. E a polícia não consegue lá chegar. Embora algumas testemunhas digam que o jovem parecia em transe, ninguém conhece a sua identidade. Identidade? Mas ele não é ninguém. É um coitado que encontrei no metro. Mas agora que transferi a sua mente para a minha argila neurogenética, posso controlá-lo. Não consigo. Está muito longe. Não, não pode ser. alguém com poder maior do que o meu. Isto pode queimar, mas não te importes. Para! Só eu posso controlar o destino dos meus bonecos. chamas? Pai? Não ouviu um grito de dor? Como é que se queimou? Não, não me chamas, pai. Quantas vezes terei-te lembrar que sou teu padrasto. Não és minha filha. Mas está queimado. Quero ajudá-lo. Estás a tapar-me a vista. A delícia pode ser cega, mas eu vejo. O que é que está a fazer? Um desvio meu. Tenho um amigo bem a aferrar. Ninguém pode roubar o meu poder. A minha glória. Já vem. Quase 3 milhões. Vamos ouvir. Está bem. Está bem, Dick. Já está muito melhor. Mas o que eu quero é chegar ao topo. Tudo bem, meus amigos. Aos primeiros sem molengões que oferecerem mais de mil dólares, darei a possibilidade de frequentarem as minhas lições de musculação. Absolutamente grátis. Um, dois... Gente, isso é fantástico. Isso aqui é uma surpresa atrás da outra. Vocês imaginariam que estariam assistindo aqui agora um desenho animado do Quarteto Fantástico dublado em português de Portugal. Esse foi especial para Paula Almeida. Foi a Vivian que achou isso. Foi. Não é legal dublado em português? O Coisa falando que nem o Manuel ficou muito melhor. A gente está tudo aqui falando de português hoje o dia todo. fechou com chave de ouro o nosso programa de Portugal. Não é? Gente, estou feliz da vida. O pessoal do chat aqui está me mandando muitos parabéns pelo meu visual. O que está rolando aí? A Lili Bet, presidente da AGLS do B no Brasil. AGLS do B? No Brasil. Tá. Ralf, parabéns pela sua manifestação a favor da classe AGLS. Vou propor ao Conselho de Administração da AGLS do Brasil para indicá-lo como patrono das causas AGLS. Aguarde contato. Saudações bichísticas. Gente, eu não sei se vocês sabem. Eu já mostrei aqui no programa, mas eu vou mostrar de novo. o pessoal do fã-clube do Homem-Aranha, na teia do Aranha, me mandou uma carteirinha, tá certo? Eu sou sócio honorário do fã-clube do Homem-Aranha, na teia do Aranha, e o meu número de inscrição como Aranha é o número 000024. Certo? Eu sou o Aranha 24, associado do clube. Certo? Então, assim, de Aranha 24 para Patrono da sei lá o que. Tá ali, né? Tá ali. Então, a gente vai ter que se despedir agora, infelizmente. Estão apresentando uma palavra ali para a gente, uma tabuleta, que começa com F, termina com M, tem um I no meio. Eu vou dar mais um gole no meu suco de Del Valle sabor maçã, que é uma coisa natural, né? E natural é isso, a gente tem emoções fortes tomando um suquinho Del Valle tranquilo. Nem que aquela moça lá da Euro Disney que se espatifou com 14 anos. Vê que coisa boba, vai brincar na Euro Disney. Também não queria falar nada disso, não, mas foi fazer a Euro Disney justo na França, pô, não é? Ah, é Raul, um pouco precoce. Deixa eu me despedir então do pessoal do chat. Carlos Quintina dizendo, Aranha Gay! O Dr. C também que esteve aqui com a gente. Também, depois de beber tanto suquinho no canudinho, acho que é isso, entendeu? Você sabe uma coisa que, por exemplo, suco Del Valle não tem, tem esse sabor que vocês viram aqui, mas não tem, por exemplo, suco de jaca. Está certo? É uma ideia. Pessoal aqui, tem suco de um monte de coisa, mas não tem suco de jaca. E você sabe que jaca... Dei de pitanga, né? Pitanga. Não, eu lembrei isso porque o pessoal costuma falar que, uma das conotações para quem é homossexual além de gay é falar que o sujeito é fruta. Você já ouviu falar isso? Fala assim, ah, fulano é fruta. Já ouviu isso? Já vi isso. Quando o camarada é homossexual, o pessoal fala assim, ah, fulano é fruta. Mas, entre as frutas que poderiam ser gay, eu acho que não está, por exemplo, o jaca. Porque senão daria um cacófago. Já caguei, né? Já caguei. Ai, meu Deus. Deixa eu mandar um abraço também para o Claudio 78, o Mr. Audaz, o Alan, que entrou agora, o Macoto, que esteve aqui com a gente, o Lilibet, o Carlos Quintino, a Paula. Carlos Quintino, volta, viu, cara? A gente está com saudade de você. Brincadeira aquele negócio que a gente falou aqui. O 2 mil grau, a Suzane, a Suzana, que fez uma pergunta que eu vou responder semana que vem. Ah, é? Só semana que vem a resposta dela? Só semana que vem eu respondo. Tá bom. E, é bom, é isso. Não dá para falar mais a Janete também e todo mundo que está aqui mandando mensagens gaysísticas, bichísticas para o Ralf. Depois, semana que vem, vocês podem continuar mandando, tá bom? Que ele vai responder todo mundo. Eu vou fazer que nem o Vicente e o Matheus também. Eu vou agradecer ao Suco Del Valle por ter mandado essas Coca-Cola para a gente, certo? E deixa eu falar que a gente vai terminar o programa passando aquele desenho do Coisa, que era só ele, não era o Quarteto Fantástico, os meninos acharam. Do Anel? Que ele fazia assim, juntava a pedidos e as pedras. O Tiago veio aqui agora e pediu para a gente passar esse desenho. Eu amava esse desenho. As pedras grudavam todas no corpo dele e ele virava o Coisa. Gente, obrigado pela audiência. Se você gostou do nosso programa, indique para os seus amigos que quarta-feira que vem, às 16 horas, tem mais. Se você odiou o nosso programa, achou isso aqui uma porcaria, não tem a ver, indique para todos os seus inimigos perderem tanto tempo quanto você. Tá legal? Até quatro. Tchau. Tchau.